E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de filosofia, então. Hoje nós vamos continuar tentando entender sobre o surgimento da filosofia, como é que começou esse pensamento filosófico a aparecer. Vocês lembram, né, a nossa aula de mitologia? Nós estávamos falando que os povos antigos, como os gregos, eles acreditavam, tentavam explicar o mundo através da mitologia, né, através dos mitos. E agora vai começar a aparecer uma coisa nova, a filosofia, uma maneira diferente de enxergar o mundo. O pensamento filosófico, ele não está tentando enxergar algo sobrenatural nas coisas, tentando enxergar um Deus fazendo alguma coisa para explicar o mundo. O pensamento filosófico, ele quer uma explicação racional, lógica, que faça sentido para as coisas, para as coisas que acontecem no mundo, na nossa vida, certo? E a filosofia, como a gente entende hoje a filosofia, ela surge precisamente na Grécia, na Grécia Antiga, certo? Nessa região aqui. A Grécia Antiga tem algumas características especiais que fazem dela justamente esse lugar onde a filosofia vai surgir. Só que, antes de mais nada, antes da gente traçar o porquê que a filosofia surge na Grécia, a gente tem que entender o que a gente está falando sobre filosofia, o que é filosofia. Então, claro, isso é uma pergunta bastante complexa, mas a gente tem que entender que a filosofia, nesse momento, está associada ao pensamento racional. Entender o mundo através do raciocínio lógico, entender que as coisas têm uma causa e um efeito. Entender esse processo. E é isso que a gente está entendendo por filosofia e esse pensamento das coisas racionais explicadas de uma maneira que tem um sentido que vai surgir na Grécia, certo? Claro que a gente também não pode afirmar, com certeza, absoluta, que surgiu na Grécia esse pensamento. Porque ele pode também ter aparecido em outros lugares, mais ou menos no mesmo período, ou em períodos anteriores. Pode ter aparecido em algum país da África, em alguma região da América, na China, na Rússia. Pode ter aparecido em outros lugares o mesmo tipo de pensamento filosófico. Só que a gente estuda justamente o da Grécia, porque os gregos acabaram deixando muitos registros desse pensamento filosófico. Então, a gente acaba tendo essa compreensão de que é justamente na Grécia que vai ter o surgimento da filosofia, certo? E a gente tem que entender, então, por que justamente a Grécia? Por que na Grécia? Que condições que existem na Grécia para ali surgir essa filosofia que está nascendo, certo? Vamos para alguns motivos, tá? O primeiro deles, os gregos, eles conseguiram ter um pensamento abstrato. Eles conseguiram fazer abstrações, abstrair. E, a partir disso, foi mais fácil criar a filosofia. Foi mais fácil fazer questionamentos, investigar o mundo, a partir de um pensamento mais abstrato. Que até então não se tinha. As pessoas eram muito concretas, tá? Então, se elas viam alguma coisa, elas iam direto para aquilo que aquela coisa mostrava. Iam direto ao ponto. E a abstração permite que a gente pense além daquilo. A gente abstraia o concreto. Um exemplo pode ser essa arte abstrata aqui. Vocês já devem ter visto muitos quadros abstratos. Essa obra aqui do Kandinsky, que está no Museu Nacional de Arte Moderna, em Paris, por exemplo, é uma boa representação de uma arte abstrata. Porque, olhando para ele, a gente não consegue perceber de cara o que ele significa. Quais são as simbologias desse quadro. A gente tem que analisar, investigar e abstrair. A gente tem que sair do concreto. Não está exposto de maneira concreta no quadro todos os significados dele. A gente tem que pensar, raciocinar, investigar, trazer as nossas próprias experiências. E aí tu pode ter uma impressão sobre esse quadro e eu posso ter outra. Vai variar muito de pessoa para pessoa, de experiência para experiência. Porque, justamente, é uma questão abstrata. Não está exposto, concreto, o que ele significa. Certo? E os gregos vão conseguir fazer essas abstrações. E aí a gente tem que entender por que que na Grécia eles vão ter, justamente, essa capacidade de abstrair sobre o mundo ao redor deles. E aí tem três elementos que são bastante importantes sobre isso. O primeiro deles, tá? É na Grécia, justamente, nesse período, que está começando a se tornar mais prático o uso do calendário. Isso mesmo, o calendário, como a gente usa hoje em dia. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Os dias da semana, os meses do ano. É tudo isso que nós, hoje em dia, utilizamos para nos programar. Programar nossas férias, nossas saídas, nossas atividades, nossos trabalhos. Isso vai estar surgindo na Grécia naquele período. E o calendário nada mais é do que uma abstração do tempo. Porque, na realidade, no nosso mundo ao redor, a gente não enxerga janeiro, a gente não enxerga fevereiro. A gente não enxerga segunda, terça. A gente sabe que terça-feira é terça-feira porque a gente definiu o que é. Mas se todos nós concordássemos, a partir de agora, que a semana não começa na segunda-feira, começa na terça ou começa na quarta. Se todo mundo concordássemos ao mesmo tempo, a semana ia começar na terça ou na quarta. Porque, na verdade, pouco importa o que é segunda-feira. Imagina que tu passou uma semana dormindo, mais de uma semana dormindo, passou vários dias dormindo. Quando tu acorda, tem como tu olhar para a rua e dizer Ah, hoje é segunda-feira. Pelo sol eu vejo que é segunda-feira. Não tem como. A gente não tem como saber o que é o dia da semana que é. Porque o dia da semana é algo abstrato. A gente inventa os dias da semana e dá um significado para ele. Isso está surgindo na Grécia justamente nesse período. Então, vai facilitar esse pensamento abstrato dos gregos. Além disso, os gregos também vão estar, nesse momento, desenvolvendo o alfabeto. Como a gente conhece hoje. O alfabeto, que tem vogais, que é o que a gente usa hoje em dia, surge na Grécia. Os gregos aprendem justamente com os fenícios. Os fenícios eram um povo que vivia nessa região aqui, na Fenícia. Os gregos aprendem com eles o alfabeto. E eles acrescentam as vogais. E esse alfabeto é a penultia que os gregos cheguem a novas fabulações sobre o mundo. Cheguem a novas interpretações do mundo. Porque o alfabeto também é uma abstração. As letras, por si só, não significam nada. A gente precisa dar um sentido, um significado para as letras, para elas realmente terem um significado. Realmente terem um sentido. Por exemplo, se a gente pegar a letra A. A gente sabe que esse símbolo aqui significa A. A gente sabe que esse símbolo aqui significa B. É o B. Ele tem esse som. Então eu sei que se eu juntar o B e o A, vai dar B. Certo? Mas esses símbolos, eles só têm esse valor porque nós atribuímos esse valor a eles. É algo abstrato. Se a gente combinar agora, a partir de hoje, todos nós combinamos, que o C vai ter o som de B e o B vai ter o som de C. A gente vai trocar o som dessas duas letras. Será que elas perdem o sentido? Será que elas deixam de existir? A gente pode continuar usando elas da mesma maneira. Por exemplo, se eu escrever aqui no quadro a palavra FU-TE-BOL E eu disser para vocês que essa letra aqui, ela tem o valor de B, de B. Todo mundo vai conseguir ler aqui. FU-TE-BOL Independente do que está escrito. Porque quem dá o valor para esse símbolo, quem pega esse símbolo aqui e dá um valor para eles, somos nós. Nós interpretamos eles na nossa maneira. Certo? Por exemplo, se tu pegar em casa um livro, qualquer livro, e tu trocar todas as letras B por letras C. E todas as letras C por letras B. No início vai ser meio estranho de ler esse livro. Mas depois de algum tempo, tu pode ler esse livro com facilidade. Porque tu já vai estar acostumado. Então tu já vai ver um C e tu já vai fazer na tua cabeça um som de B. E tudo vai fazer sentido novamente no livro. Certo? Porque isso tudo, terça-feira, quarta-feira, B, C, A, D, essas letras são todas abstrações. Elas não têm um valor por si só. Elas têm o valor que nós atribuímos a elas. Certo? Além disso, além das vogais, das letras que a gente está atribuindo um sentido para elas, nós também temos outros elementos do mundo grego que vão ajudar a gente a fazer essas abstrações. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro está começando a ficar mais popular na Grécia naquele momento. E o dinheiro nada mais é do que uma coisa abstrata. O dinheiro só tem valor porque a gente dá valor para ele. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui. Uma moeda de R$1, por exemplo. Qual é o valor que essa moeda tem? Tem um valor de R$1, mas esse valor é porque a gente está dando esse valor para ela. Na verdade é um pedacinho de ferro, de níquel, que não vale nada por si só. Se a gente disser, todo mundo junto, que essa moeda aqui vale R$50, ela passa a valer R$50, certo? Se todo mundo concordar no Brasil inteiro que essa moeda vale R$50, eu posso ir no mercado com essa moeda e comprar uma coisa no valor de R$50. Porque o dono do mercado também vai entender que essa moeda vale R$50. É a gente que dá o valor para ele. O valor dele não está nele mesmo, não é concreto. É algo abstrato. A gente tem que dar um significado para esse dinheiro. Por exemplo, uma nota. Uma nota de R$2. Mesma coisa. Ela tem o valor R$2, claro, tem o número R$2 escrito aqui, mas também a gente está atribuindo o valor de R$2 para ela. Na verdade é um pedaço de papel que não vale nada. Se a gente for para uma comunidade indígena na Amazônia, que nunca teve contato antes com a sociedade brasileira, será que eles vão entender que isso aqui tem um valor? Que isso aqui vale mais do que uma nota de R$50, por exemplo? Uma nota de R$50? Deixa eu ver se eu tenho uma nota de R$50 aqui. Nota de R$50 eu não tenho. Vini, tem uma nota de R$50 aí? Deixa eu emprestar. Aqui, o nosso produtor tem uma nota de R$50. O produtor, claro, tem mais dinheiro do que o professor. Está aqui com a notinha de R$50. Se essa nota de R$50 aqui, eu disser que essa nota tem o valor de R$2. E se eu determinar que ela tem o valor de R$2? E a gente fizer essa troca, agora essa aqui vale R$50, essa aqui vale R$2. Tanto faz, é a gente que atribui esse valor para ela. Inclusive, eu vou te devolver agora a nota de R$2, tá, Vini? Que aí pode... Agora tem o mesmo valor as duas. Tanto faz, o valor é a gente que atribuiu para ela. Se eu determinar que isso aqui vale R$2 a partir de agora, vale R$2. Nada mais é do que uma coisa abstrata. O valor da nota está no que a gente dá para ela, certo? E os gregos estavam tendo contato com muito dinheiro, porque estava aumentando muito o comércio naquele período. Então, justamente, eles estão fazendo essas abstrações. Eles estão cada vez mais abstraindo o mundo deles. Isso vai facilitar para eles fazerem essas investigações filosóficas. Isso já é super importante. Além disso, os gregos também vão ter um choque de culturas. O que é um choque de culturas? Eles estão tendo contato com comunidades, sociedades diferentes. Por exemplo, nós temos aqui no nosso mapa do Mediterrâneo, vários diferentes povos que estão interagindo. Aqui nós temos, por exemplo, os egípcios. Aqui nós temos os fenícios, como a gente já comentou. Os gregos têm um contato com os povos do norte da Europa, com os etruscos na Itália. Tem diferentes povos aqui que eles estão interagindo. Eles estão fazendo comércio pelo Mediterrâneo com vários povos diferentes. Então, é justamente através desse comércio que eles estão fazendo que eles vão ter contato com diferentes culturas. E eles vão perceber que cada cultura tem uma maneira diferente de explicar o mundo. Por exemplo, a gente já viu aqui no canal que, para os gregos, o sol que atravessa o mundo nada mais é do que o deus Hélio, ou Apolo, o deus do sol, que carrega uma carruagem alada, que pega fogo. Tem toda uma explicação mitológica para isso. Mas aí os gregos vão conhecer os egípcios. E para os egípcios, o sol nada mais é do que o deus Ra. Então, se os egípcios têm uma explicação e os gregos têm outra, como é que a gente vai saber qual delas está certa? Isso é uma questão. Os gregos, eles estão tendo contatos com diferentes culturas, diferentes povos. Cada um tem um mito diferente, tem uma mitologia diferente, tem uma explicação de mundo diferente. E aí os gregos vão começar a se questionar qual delas está certa. Será que alguma delas está certa? E se todas as mitologias estiverem erradas, talvez na realidade tenha outra explicação para o surgimento do sol, por exemplo, sobre a chuva, os gregos vão começar a se questionar cada vez mais. Isso é super importante para o surgimento da filosofia. Além disso, também vai ter o desenvolvimento da polis. Você já viu aqui no canal também, nas aulas de história? Se não viu, clica aqui, por favor, para assistir as aulas sobre história, sobre a Grécia Antiga. Mas certamente você já sabe que a polis nada mais é do que a cidade-estado grega. E essa cidade é muito rica. E na cidade está crescendo muito o comércio. Cada vez mais tem mais pessoas circulando, trocando experiências, contatos, culturas. E é através disso, nessa polis, que vai começar a aparecer mais troca de ideia. Na Ágora, que era o centro da polis, da cidade-estado grega, as pessoas estão sempre trocando informações, trocando culturas, trocando ideias. E aí isso também vai favorecer para que seja justamente na Grécia onde vai surgir a filosofia. Certo? Esses são os princípios para surgir os primeiros filósofos, que são aqueles que a gente chama de pré-socráticos. A gente vê melhor em outra aula sobre eles. Certo? É por isso que a filosofia surge na Grécia. Por isso que a gente tem esse registro de que é justamente a comunidade grega que constrói a filosofia como a gente conhece hoje. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado da aula. não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, mandar para os amiguinhos, manda no grupo da família, para vovó, para o vovô, para assistir também. Certo? Grande abraço. Até a próxima.